Como é que eu tenho a minha primeira ideia? Como é que eu tiro do chão hoje? Cara, assim, se eu pudesse montar um plano pra qualquer um aqui, cara, investe os próximos três dias consumindo a plataforma durante duas horas por dia, igual um boçal, assim. Você vai ficar escrolando o feed, rindo, porque é engraçado pra caralho, assim. Vai salvando, vai botando a sua pastinha. Vai salvando, vai botando a sua pastinha, vai pegando referência, vai entendendo. Porra, todos os nichos que tem ali dentro, formatos e etc. Cara, isso vai ser o que vai inspirar a sua criatividade. Depois, pega os melhores, pega os que se encaixam mais no que você é bom, no que você acha que você quer fazer. Se você canta pra caralho, cara, mete a voz no mic e dá uma palhinha. Se você dança pra caralho, cara, rebola a bunda. Então, porra, faz o que fizer sentido pra você. Se você pinta pra caralho, se você desenha pra caralho, cara, faz um time-lapse de um sketch teu, de um desenho teu. Assim, a quantidade de variações ali dentro que você nem imagina que possam ser. Eu juro por Deus. Nos próximos seis meses, alguém vai criar uma conta de TikTok que vai bater 10 milhões de seguidores e que a única coisa que o cara faz é cruzar o braço e ficar olhando pra tela. E isso, de alguma maneira... É sério. E isso, de alguma maneira, vai virar hype e vai ficar todo mundo... Vai todo mundo começar a fazer. E vai ter um outro cara que vai, cara, de alguma maneira, construir uma audiência gigante só relembrando momentos de Dragon Ball Z. E depois ele vai criar um canal de YouTube sobre esses momentos de Dragon Ball Z. E você vai piscar o olho e esse cara tem 2 milhões de seguidores e tá, cara, assim, fazendo deals com marcas a rodo. É simplesmente, cara, pensar um pouquinho menos, entender quais são os temas que fazem sentido pra você e começar a criar a escala. É uma oportunidade bizarra. É uma oportunidade bizarra.